Música Fala galerinha do canal GF1TV, eu sou Jefferson Diamante, dono do canal e nesse vídeo venho trazer conteúdo de futebol para vocês Mas antes de começar o vídeo galera, peço a vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações e deixem seu like O seu like e a sua inscrição ajuda bastante o canal GF1TV E vamos tentar pegar 70 mil inscritos esse ano de 2023, conto com a ajuda de vocês E agora sem enrolação vamos para o vídeo galera Veja a classificação do Campeonato Brasileiro Série A 2023, sétima rodada Lembrando galera, a atualização é após os jogos das 4 horas da tarde desse domingo Dia 21 de maio de 2023 Botafogo foi a 18 com a vitória ontem, líder absoluto, Palmeiras foi a 15 com o empate Fluminense permaneceu nos 3, perdeu do Botafogo O Galoão do Curitiba foi a 13, o Cruzeiro tem 12, vai jogar ainda na rodada amanhã contra o Cuiabá O Flamengo foi a 12 pontos, assumindo a 6ª posição na zona de classificação para o Libertadores O Atlético Paranaense perdeu do América ontem 12, o São Paulo foi a 12, ganhou do Vasco 4 a 2 Santos empatou com o Palmeiras, foi a 11 Fortaleza perdeu do América 10, Bragantino foi a 10 com a vitória sobre o Atlético Paranaense O Grêmio joga o clássico, tem o Granal daqui a pouquinho, 6 e meia da tarde Na sua arena tem 8 pontos, o Bahia tem 7, o Internacional que joga o Granal tem 7, Goiás 7, Vasco 6 E na zona do rebaixamento, Corinthians com 5, Cuiabá com 4, América com 4 e Coritiba com 2 Lembrando que o Cuiabá ainda joga na rodada enfrentando o Cruzeiro Fala galerinha, vocês gostaram do vídeo? Deixe abaixo nos comentários o que vocês acharam E comente aí, seu time está fazendo uma boa campanha no Campeonato Brasileiro Série A 2023 Comente aí, eu estará lendo todos os comentários e respondendo E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like Isso ajuda bastante o canal Jafão TV E vamos tentar pegar 70 mil inscritos esse ano de 2023 Conto com a ajuda de vocês E até o próximo vídeo, tchau, obrigado Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau